Qual a diferença entre marketing digital e o marketing tradicional? Bem, enquanto o marketing tradicional depende de canais offline, como panfletos, TV, rádio, para atingir um público-alvo, o marketing digital aproveita plataformas e ferramentas online, a internet. Algumas estratégias de marketing digital incluem marketing de conteúdo, SEO, publicidade de redes sociais, funis de vendas, websites e campanhas de e-mail. O marketing digital é super específico, permitindo você atingir interesses e dados demográficos super específicos, enquanto o marketing tradicional geralmente lança aí uma rede super ampla, trazendo todo mundo, não importa os interesses ou, vamos dizer, os demográficos. E a beleza do marketing digital é que você pode acompanhar e medir as suas campanhas, os dados, tudo em tempo real, obtendo insights sobre o que funciona e o que não está funcionando, ajudando você a otimizar as suas campanhas. E além disso, muitas vezes é muito mais econômico do que os métodos tradicionais de rodar um anúncio na televisão, por exemplo. Na era digital de hoje, ter uma forte presença online é fundamental. Então, faz o seguinte, segue a gente aqui para conteúdo diário de marketing digital.